Música O teu silêncio dorma no fundo, não me ignora nunca mais Eu faço manhã, pede em desmão que você vai me faz Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que história se você não dá carinho, meu coração lindo é seu também Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que história se você não dá carinho, meu coração lindo é seu também Ei!